Fala aí família, tudo bom? 5 e meia da manhã Já estou a caminho de Salvador Saindo de Recife Agora sim com o GPS funcionando É o seguinte O GPS Ele só funciona no modo offline Até uma dica pra vocês aí que estão viajando E baixarem o mapa Ele funciona Só que tem uma peculiaridade O GPS ele só funciona offline Pra modo carro Se você colocar modo moto Ou modo a pé Que você seleciona Se você está de carro, de moto, a pé Ou de transporte público Enfim Você tem que colocar no modo carro Ele só aceita modo carro Só fui saber disso depois Claro, lendo o manual do Google Desgraçado Mas tudo bem Eu fui salvo por um colega Motociclista E tá tudo bem Deixa eu ver É aqui É aqui É aqui E tá tudo beleza Eu tive que comprar um chip A Claro realmente me deixou offline Mas enfim Tá tudo resolvido Passei os dias com o meu João E fiquei totalmente offline Não fiz live Não dava também pra encontrar vocês inscritos daqui de Recife Por causa da situação Não dá pra aglomerar Não tinha como galera E aí peço desculpas Quando tudo isso melhorar A gente vai fazer sim Uma reunião Quem sabe a gente faz uma reunião lá na Volts Mas por enquanto eu achei mais prudente Não fazer nenhuma aglomeração Mas eu vou voltar pra cá Provavelmente em maio Ou abril E aí vamos ver Agora eu tô indo pra Salvador Passo Vou passar uns 4 ou 5 dias em Salvador E vou descer pro Paraná Ou Campinas E aí vou resolver tudo Já vou direto fazer a revisão dos Dos 10 mil lá em Na Royal de Campinas Já tenho algumas informações pra passar pra vocês também Que querem comprar Himalayan Sobre o comportamento dela em viagem Mais coisas né E aí Eita Lascou-se Peraí Peraí que eu entrei errado Pronto É porque eu tô falando com vocês E tô ouvindo a mulher do Google Tá bom moça do Google Tá bom Pronto Agora é só seguir direto Então pessoal Uma coisa que eu achei muito prudente da minha parte Foi aguardar Até os 10 mil quilômetros Essa moto Essa moto ela Ela tem Ela é muito peculiar aqui no Brasil Ela tem sua peculiaridade De problemas E também de vantagens Mas eu acredito que eu fiz certo Em Ter a prudência de Só fazer o review com Com os 10 mil quilômetros Foi certeiro isso Porque Se eu tivesse feito o review com 5 mil Eu não teria as informações Que eu tenho hoje Pra passar pra vocês Valiosas E que alguns Proprietários já tem Alguns proprietários Obviamente já tem Mas você que segue meu canal Que é meu inscrito Que quer ouvir minha opinião E que tá afim de comprar essa moto Talvez não saiba Então Essas opiniões Elas não são pra proprietários O proprietário provavelmente já sabe disso Já tem essas informações Sobre a Himalaia Mas que ela Só vai apresentar essas características Em viagem No meio urbano Ela não vai apresentar isso Galera Não vai Essas características Que eu vou levantar Durante essa viagem aqui E também no review Que eu vou fazer dos 10 mil Provavelmente já vai ser E ela Com certeza Ela já tá morrendo aqui Quando Eu não sei se é porque Tá muito fria Ou Se é porque já entrou Em descompressão mesmo O motor já tá Ou a junta já Já foi pro espaço E ela tá com descompressão Mas isso aí é quando eu voltar Eu vou fazer O levantamento na RL Motos Pode ser que agora Pelo fato de tá muito cedo O motor ainda tá frio Então ela tá morrendo Vocês viram que eu tô Tive que Na hora de sair do Semáforo Tive que acelerar um pouco mais Quando eu tentei botar ela Devagarzinho Ela morreu Então pode ser descompressão também Mas tudo isso Eu só vou poder dizer pra vocês Com toda certeza Lá na RL Pode ser que não Tá Mas já rolou Muita pré-ignição Uma ida Agora na volta Eu sei que vai ter mais Mas no decorrer da viagem Eu falo pra vocês Inclusive vou mostrar pra vocês Então vamos nessa Tô saindo de Recife Rumo a Salvador Previsão de chegada Eu devo chegar lá São as 16 horas São 5 e 37 Mas as 16 horas eu devo estar lá Vamos nessa Come join the party In the dust and the sand Chip on your shoulder Sweat and dirt on your hands Machines and slumbers Start to lumber outside Head for numbers See the colors collide Search safest sanctuary Dropping them dollars on you Thank you very much By the way No refunds Back into the bone Yard bad Lads we run I saw a siren singing Shifting through The shots are ringing Frying Burning Cuts are stinging Bringing you the pain Come on down And join the party tonight We ain't the kind To turn away From a fight Chips on my shoulder Sweat and dirt On our hands Cause we're breaking Down the borders As we light up the land Yeah You ain't a skank Are you? Pessoal, a mala acabada Eu tive que dar uma paradinha aqui Porque Ela tava Desligando, né? Quando eu tinha que Passar um quebra-mola Alguma coisa assim Ela É como se tivesse Com descompressão Sabe? Eu acho que essa junta Já foi pro espaço E ela Eu dei uma parada Pra esfriar um pouquinho O motor E vamos torcer Pra que Eu não ter que voltar Pra casa De buzú E ela não guincho E a temperatura Começou a subir, né? Já tá com mais de 40 graus Então Vamos torcer Abastecer agora Vamos torcer Que ela Siga bem aí Só que eu acho que Se ela Melhorar É porque eu vou ter que Dar parada De tempos em tempos Tem que dar Aí, ó Ela morre Ela não tá bem Na primeira No neutro Ela fica bem Fraquinha E E morre Então vamos seguir a viagem De boa Já tô quase na metade Do caminho E até o momento Tá tudo bem Nessas horas Não dá pra ficar Desesperado Nem pânico Nem chateado Não adianta nada Tem que Ter paciência Respeitar a moto Respeitar o limite Da moto E vamos ver Se ela chega Se ela chega Em Salvador Bem, né? Se ela chegar Aí Eu vou ter que ir Até Campinha Eu vou até Campinas Com ela Vou levar na RL Antes, claro Pra RL avaliar Como é que tá A descompressão Desse motor Se tá muito severo Se der pra ir Até Campinas Eu vou Até Campinas Com esse motor Assim mesmo Mas antes Eu vou Conversar com o pessoal Da RL Vou conversar Com o pessoal De Campinas E a gente vê Isso direitinho Mas que dá pra ir Pra Salvador Dá, galera Ela não tá Ela não tá Sem força Na rodovia É isso que eu tô Achando estranho Na rodovia Ela tá beleza Ela vai Ela sobe Mas quando eu boto No ponto morto Ou na primeira Se cai demais A rotação Ela Ela morre E aí Isso pode Dar problema Na bateria Tá ligando Desligando Toda hora Mas vamos de boa A temperatura 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 Eu lembro Que na ida Eu Eu peguei 45 graus Galera Na rodovia Na pista Eu acredito Que até o meio Da tarde Isso aí Piore Cheguei A temperatura Os 45 graus Até agora Ela não Não teve Preignição Muito bom Legal isso Então Provavelmente Foi o combustível Que eu coloquei Na ida Que não tava legal Mas até o momento O combustível Que eu botei Em Pernambuco Beleza Em Alagoas Também Beleza Pelo menos Na volta Ela não bateu Nada De preignição Nada 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 Ela respondeu Legal Eu vim na média De 110 km por hora O conforto Dessa moto É espetacular Muito confortável Outro detalhe Que eu achei Muito legal Quem quiser Comprar o Himalayan Quem tiver O Himalayan Pode colocar Esse defletor Muito bom Comprei no Aliexpress É barato E resolve muito Deflete o vento Diminui muito A turbulência No capacete Na cabeça O problema Dessa moto É esse É Não dá pra Indicar a moto Pra uma pessoa Que vai fazer Uma viagem Longa Sem ficar Tenso O cara Tem que ficar Sempre de olho No RPM Porque Se bem que É esse modelo Aqui 2019 2020 Que a junta É ruim Eu tenho ciência Disso Então Eu quero ver Quando eu trocar Junta Rodar mais 10 mil Ou Até mesmo Já dá pra ter Uma noção Logo Que trocar Junta Rodar mais 2 mil Já vai dar Pra ter Uma noção Se ela Realmente Aguenta O tranco Ou não Mas Também Tem a questão Da mistura Combustível O mapa Dela Não Aceita Esse combustível Ela super Aquece A câmara De combustão E Tem a questão Do pessoal Que conseguiu O mecânico Lá Que fez O atraso No ponto Mas A questão É o seguinte A minha moto Ela tá em garantia Então eu não posso Mexer na moto A não ser Que a própria Oficina autorizada Faça Esse serviço Então eu já Conversei com o pessoal De Campinas Como eu disse Acho que no vídeo De ida E eu tô aguardando Eu posiciono muito deles Eles já passaram É O vídeo Inclusive Do mecânico Fez o atraso De conta Do pessoal Da Da fábrica Da fábrica Não Da Royal Brasil E Talvez Até o pessoal Tenha passado Lá pra Índia Não sei Mas eu preciso De um posicionamento Deles Porque Eu tô rodando Bastante Na rodovia E aqui No Nordeste O bicho Pega É bem quente Mesmo O combustível Não é bom E aqui É muito quente Então Quando eles Começarem a vender Em Malayan Pro lado de cá Do Nordeste Eles vão começar A ver pipocar As coisas Porque aqui O pessoal Pega a rodovia E a rodovia É Dá pra fritar A rodovia Come on down And join the party Tonight We ain't the kind To turn away From a fight Tips on the shoulders Sweat and dirt On our hands Cause we're breaking Down the borders As we light up The land Yeah We ain't the kind Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto